Luan Santana fala sobre suposta briga entre ele e Gustavo Lima e também falou sobre uma possível participação fit entre Gustavo e Luan Tá muito bom esse vídeo, roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Mineiro Bento e você está aqui no Canal TV é o sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, vai deixando eu dar um like aí eu tô meio com a voz meio embargada porque ontem eu fui no Cleiton Romário aqui em São Paulo eu tomei aquelas, vocês sabem, né, aquele Danone que vocês gostam, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né então hoje eu tô um pouquinho com a voz meio alterada mas tá tudo certo, tá, turma? Então já deixa o dedo no like aí vamos atingir 2 mil likes neste vídeo e o seu comentário é muito importante você acha que o Gustavo deveria fazer o fit com o Mano Santana? o Mano Santana deveria fazer o fit com o Gustavo Lima? comenta aí abaixo, quero saber a opinião de vocês se inscreve no canal, a gente fala tudo sobre a música sertanejo notícias, curiosidades, polêmicas, análise de discos que não tem mimimi não, a gente fala tudo sobre a música, vocês sabem turmas do vídeo, eu tenho que fazer um anúncio aqui de uma música nova do cantor parceiro nosso aí, Jefferson Machado rapaz, canta demais tem uns covers muito massa no Instagram dele inclusive vou deixar o Instagram dele aqui pra vocês e acompanhar o trabalho dele e ele tá lançando uma música nova aqui lançando música nova é lógico, né, não é lançando música antiga lançando a música riquinha que tem um clipe muito bem elaborado eu quero que vocês vão lá no clipe do Jefferson Machado vou deixar o link aqui e fala, vim pelo TV Meu Sertanejo vamos mostrar a força aqui do canal TV Meu Sertanejo vamos apoiar novos cantores também turma, então confere um trechinho aí da música, mas confere a música completa no link na descrição lá no canal do Jefferson bom turma, vocês sabem, né, que tem que ter aquela rivalidade principalmente entre fãs, né ah, Gustavo Lima é maior que Luan Santana Luan Santana é maior que Gustavo Lima a música atingiu o top 1 e não sei o que e cria aquela rivalidade que não tem entre os artistas mas que as pessoas criam, né que um odeia o outro que tem uma briga entre um e o outro porque são os dois principais cantores aí podemos se dizer cantores solos no sertanejo Gustavo Lima e Luan Santana e por muito tempo mais de 10 anos, né que ele já tem mais de 10 anos aí de carreira sempre teve essa rivalidade entre Luan Santana que as pessoas criam, né entre Luan Santana e Gustavo Lima e o Luan Santana em uma live que ele acabou realizando no Instagram com o parceiro Piondi inclusive o Piondi tem um podcast muito massa um cara que sabe entrevistar muito bem um cara que eu mesmo não sou muito de entrevista não por isso que eu tiro o chapéu que o Piondi faz e foi uma live muito massa no Instagram que ele fez com o Luan ele sempre faz perguntas interessantes e tudo mais e ele acabou perguntando sobre essa possível rivalidade entre Luan Santana e Gustavo Lima e também se poderia acontecer mais pra frente um feat entre Luan Santana e Gustavo Lima já que os dois agora estão na mesma gravadora pode facilitar um pouquinho e o Luan Santana acabou revelando um encontro que teve entre os dois entre o Gustavo e o Luan um mês atrás foi muito legal o Gustavo chamou o Luan pra tomar um campare confere o que o Luan falou aí aqui você foi em Altas Horas esses dias o Sergente perguntou sobre referência citou o Cristiano e o Gustavo que já falaram de você o Cristiano pô, você fez uma puta homenagem pra ele não sei se você se lembra na época foi a foto mais curtida do ano no Instagram no Brasil uma coisa doida e tal lembra disso? teve estranho teve o lance o pessoal resgatou um vídeo do Gustavo falando de você vocês ali são de épocas parecidas e tal o povo alimentam a rivalidade que eu falo gente, deixa os caras faz parte e tal existe alguma chance de um fit de vocês dois? é uma pergunta que mais fizeram aqui esse Gênero tava junto ele tava o Gustavo veio pra pra vir aprontar mas ele pegou uma casa aqui no Alfa falou cara, baixa aí vamos tomar um campare aí eu fui lá aí batemos papo pra caramba sobre essa volta até então isso faz o que? deve fazer um mês e pouco até que não tava esse movimento que tá agora das duas voltas normal de volta ao normal não tava ainda então ele tava preocupado conversando sobre isso e tal e... mas o fit foi um negócio que a gente não tocou ainda no assunto mas cara o Gustavo ele sabe disso é um cara que faz muito trabalho dele tudo que ele gosta muito de ouvir faz e seria muito legal mesmo a gente experiências musicais porque você falou tudo a gente vem mais ou menos da mesma época com essa história da mesma origem né vemos cidades pequenas lugares pequenos no começo fomos competendo aos poucos damos valor aos nossos fãs em tudo que a gente conquistou e essa rivalidade que você falou acho que é algo muito natural a gente em tantos outros estilos né mas por mais que a gente fale um milhão de vezes que não existe que a gente se encontra que a gente se fala que a gente tá conversando sobre fit sobre projetos junto as pessoas nunca vão parar isso é vai ser eterno eu acho na minha visão a gente tem exemplo super eterno nunca para nunca para esse tipo de comentário mas sempre que a gente puder a gente vai dizer o contrário você falou aí que a referência né cara eu fico muito feliz com isso isso aí é um negócio que eu no começo da casa eu nunca imaginei sério mesmo cara nunca imaginei vocês viram aí né turma bom demais que o Luan Santana falou eu posso dizer aqui no meu canal porque tem fã do Luan que acha que eu odeio o Luan Santana aqui no canal porque eu falo mais de Gustavo Lima e porque eu sou fã mesmo do Gustavo Lima como eu sempre falei para vocês só que turma eu não tenho nada contra o Luan Santana tem gente que tem fã do Luan que ainda bate nesse martelo o nosso canal não tem nada contra o Luan Santana só que eu sou fã do Gustavo não é porque eu sou fã do Gustavo que eu odeio o outro cara e é isso também que o Luan acabou falando que não é porque os dois são cantores solos que um tem que odiar o outro porque tem briga entre os dois não tem briga essa suposta briga que as pessoas tentam implementar que é uma coisa que não acontece lembra sobre a briga entre Gustavo Lima que as pessoas criaram e o Cristiano Araújo não tinha entre briga nenhuma dos dois só que as pessoas do meio acabaram aquele disse-me-disse aí chega no ouvido de um uma coisa chega no ouvido de outro outra coisa e aí acaba alimentando uma coisa que não existe só que aí quando os dois se conversam e falam o que está acontecendo que é um mal entendido que as pessoas estão criando tudo se resolve e foi muito legal ver esse encontro que o Luan acabou revelando o encontro do Gustavo junto com o Luan ter essa amizade ter essa essa amizade profissional saudável eu acho muito interessante e se tivesse um feat Luan Santana com o Gustavo Lima rapaz ia parar o Brasil porque você está doido eu acho que ia ter mais de 3 milhões de streamings no primeiro dia assim de lançamento pô a Sony podia organizar um feat desse aí né já pensou Gustavo Lima e Luan Santana nossa senhora acho que em 10 anos é o feat mais esperado da história da música Zerdaneja assim nos últimos 10 anos Gustavo Lima e Luan Santana o que vocês acham turma comenta aí abaixo deixa o dedo no like tchau obrigado apertando o botãozinho vermelho vamos vamos jogo amanhã a gente volta com o vídeo novo tchau